Nós estamos aqui com a obra do centro de habilitação sendo iniciada. Então a empresa já foi feito o projeto, nós aproveitamos o antigo, aqui já foi PSF, já foi laboratório e agora será o centro de habilitação. E com essa obra aqui, deixaremos hoje o prédio alugado e ficará num prédio próprio. Então essa obra foi licitada e já tem a empresa que é a Plantai, já começou aqui a reforma, então aqui a gente, todos podem estar acompanhando essa obra que será feita aqui o centro de habilitação. E qual que é o prazo desta obra? Cinco meses, a previsão é para abril, mas a gente está em cima da empresa, a empresa é uma empresa séria, graças a Deus já está com outras obras no município, para que quanto antes eles consigam entregar para nós é melhor, a gente vai conseguir atender melhor a população. É uma obra que foi feita, um projeto que foi feito com todas as necessidades do centro, a gente sabia que o centro de habilitação estava alocado ali na praça, num espaço provisório, conseguimos num espaço maior, para melhor atender. E agora, aqui com essa obra, eles também vão ficar um espaço próprio, então tem todas as salas necessárias. Esse projeto também foi passado pela vigilância sanitária, aprovação da vigilância, com todas as normas, todas as salas necessárias para o atendimento da população. Bom, vice-prefeita, é importante a gente mencionar mais uma vez, que as obras aqui no nosso município estão acontecendo em todas as passas, praticamente, o centro de reabilitação aí na área da saúde. Exatamente, na área da saúde estamos com o centro de habilitação em andamento e o pronto atendimento também em andamento. Está finalizando a parte da garagem e o dormitório dos motoristas, a cobertura já foi trocada uma parte, a outra está sendo, então dentro já foi feita a limpeza do piso e troca de portas, enfim. Agora vem a fachada, a empresa está vindo com a fachada na frente, então a área da saúde está com pronto atendimento, sem de habilitação. E segunda-feira, inicia a reforma do PSF 3 da Mangueira, também já foi licitado a empresa vencedora, a Jota Taveira, e ela já vai iniciar, já chegou material, já chegou equipamentos e segunda-feira é para estar a equipe lá, já fazendo toda a parte. Eu falo que a reforma é quase que pior que a construção, porque tem que desmanchar e refazer. Mas graças a Deus vai dar certo, se Deus quiser, ano que vem nós já vamos ter o centro de reabilitação, PSF 3, já todo mundo no seu devido lugar, nos prédios próprios. E é importante a gente mencionar também, vice-prefeita, a senhora que falou do PSF 3, a gente sabe que o PSF 1 também está fechado para a reforma. Enquanto é esse projeto. Exatamente, esse projeto a gente está terminando, deve estar sendo licitado agora início do ano, está finalizando a parte de aprovação desse projeto, corrigindo planilhas, e deve estar sendo, acho que esse ano a gente não vai conseguir licitar pelo tempo, agora já vem os recessos, final de ano, mas em janeiro aí já é prioridade para já também licitar e já executar essa obra do PSF 1 também.